Vamos dar um som maior aí! Galera, eu vou chamar aqui no palco agora um grande irmão meu, o Arturzinho, pra cantar essa música comigo. Meu fã, mas ao mesmo tempo meu querido amigo. Arthur, repórter, sempre nos entrevistando aqui. Vem cá, meu rei, vem cantar essa música comigo, vá. Você vai realizar esse sonho, mas eu também vou, viu? Todo dia no mar do farol, vejo você num banho do sol. Uma figura linda, tem luz que brilha em meus olhos. Vinhedos, amorados, nós dois abraçados a só. Só você me deixa encabulado, só você me deixa feliz de palco pro ar. É o rei da rua! Obrigado, meu. Obrigado. Você é um cara muito querido, muito importante pra gente. Não só porque é fã, mas porque é um grande profissional. E esse momento é um momento que também me orgulha, de saber que tem pessoas como você que amam o meu trabalho. Valeu, Arthurzinho. Sucesso, meu. Eu só agradeço, Val, por, há 31 anos, fazer a trilha sonora da minha vida. Curtir o Nicarande, rodo o Brasil inteiro atrás de você e hoje é um grande presente. Estar na minha cidade, do maior seu jogo no mundo e cantar com o meu maior ídolo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí